Oi, oi, oi minha gente! Olha eu toda natalina aqui já pra vocês, meus avôs. Soltou só meu gorrinho de Natal, põe aqui pra mim na edição, por favor, editor. Ai, que mamãe noel mais linda ela! E eu pedi lá no Instagram pra vocês me mandarem histórias calientes, picantes, constrangedoras, que a gente gosta, românticas, sexuais, mais de coisas que já aconteceram com vocês no Natal. E eu pedi pra vocês, se você não quiser ser identificada, fala anônimo. Quem não falou anônimo, vou mandar o nome da pessoa, que a pessoa quer participar do quadro. Deixei claro nas regras, né? Então, vambora aqui, ó. Talita Pimenta, Natal do ano passado, acabei não comprando presente pro marido. Recessão, né, amiga? Aí, na manhã de Natal, vesti uma lingerie vermelha, coloquei um gorrinho de Papai Noel, me enrolei no pisca-pisca, gente! Gente do céu, minha filha! Sentei do lado da cama e disse, acorda que o seu presente de Natal chegou. Foi lindo! Mulher do céu, tu se enrolou no pisca-pisca, minha gente! Imagina, o cara tá lá fazendo as coisas, dá um curto-circuito, dá um choque na mulher, gente! Mulher, tu arrasou na criatividade! Lingerie vermelha, gorrinho de Natal. Não recomendo se enrolar no pisca-pisca, galera! Mas bota pisca-pisca ali perto da cama! Né? Mas adorei, adorei, tá vendo? Não sei de muita coisa, gente! Silvana Silva, era véspera de Natal e o boy mandou mensagem e eu estava sozinha em casa. Corri ao encontro dele, ele era vigilante numa empresa. Cheguei lá quase meia-noite. Nossa, a empresa tá felicíssima com isso. Véspera de Natal. Você é um funcionário empenhado. Cheguei lá quase meia-noite, a Xerolaine já coçando. Pense numa transa gostosa em cima do capu do carro dele. Eita! Detalhe, estávamos no estacionamento. De repente, começou os fogos. Nunca esqueci esse dia. Eu era adolescente na época. Já se passaram uns bons anos desde então. Mas nunca esqueci porque hoje eu tenho uma história pra lembrar. Kátia, te adoro, sou sua fã. Mulher, tu arrasou no capu do carro. Tu arrasou nos fogos de artifício, minha filha. É isso mesmo, Xerolaine coçou. Vai de encontro. Vai deixar passar necessidade em casa? Não! Tô fazendo nada em casa. Tava sozinha em casa no Natal aí, gente. Eu, hein? Tem mais que comemorar mesmo. Tá certinho, minha filha? Mariana Santana. Era meu primeiro Natal com a família do meu esposo. Ô, bichinho, olha. Na época, meu namorado. E fomos para o sítio do padrinho dele no carro do meu cunhado. Nossa, gente, quando começa a botar essas coisas de família, faz um nó na minha cabeça esses parentescos. Eu já não sei nem quem é que tava dentro do carro. Era o carro, o sítio era do padrinho, o carro era do cunhado e o marido era namorado, tá? Entendi. Ok. Bebemos um pouco além da conta. Natal, né, meu amor? Natal é isso daí mesmo. E voltamos bem tarde. Eu vindo com a cabeça deitada no colo dele, no banco de trás. Ah, já imagino a cena. E como já tava bem ali perto daquilo mesmo, fui aproveitando o movimento do carro pra deixar ele bem louquinho. Imagina que era sítio. Sítio é estrada de terra. Você imagina. Só a trepidação da cabeça aqui, assim, ó. E quem que tava dirigindo esse carro, gente? O cunhado, o padre? Alguém tava dirigindo esse carro. Mas era de noite, concentrado na estrada. Agora o negócio era o marido aqui, né? Sem fazer um gemido, sem fazer uma manifestação facial. Se fosse o marido, eu ia fazer o cara se perder. Ele falou, vira direito, né, pai? Eu sei o caminho, rapaz. É, vai. Escolher um lugar mais emburagão. Não é por aí, não. Eu conheço o Natalho. Pode ir. Olha, minha gente, uma estrada de terra tem o seu valor. Você nunca tinha pensado numa estrada de terra dessa maneira, não é verdade? Vai ficar todo mundo doido pra ir pra uma chácara agora. O que você vai fazer no Natal? Tô caçando uma chácara pra ir aí. Bem longe, com uma estrada bastante trepidenta, assim, ó. Sei nem se existe a palavra trepidenta. Eu ia pra chácara de todo feriado. De Natal, Páscoa, de novo, feriado, dia santo, dia do tempo. Ia criar feriado só pra poder ir pra chácara, gente. Vambora aqui, ó. Rainara. Certa vez que viajei para visitar minha família. O negócio é viajar, gente. Já percebeu, hein? O negócio é viajar. Acabei me aproximando de um primo que eu tinha. No dia do Natal, demos uns beijos, porém, não ficou só nisso. No momento do fogo, ele acabou me levando pro quarto da mãe dele, gente. Gente do céu, olha isso. Nossa, gente, transar na casa da cama da mãe. No Natal. No Natal. Cama da mãe, gente. Ai, não dou conta, não. Mas, enfim, era a cama que tinha disponível lá, minha gente. Foi uma das melhores transas da minha vida. Já faz quatro anos e eu não superei ainda. Meu amor, só tem uma coisa pra te dizer. Tá tudo em família, minha filha. Vai lá, repete. O primo na cama da mãe, não. Gente, fala pra mim. Vocês têm coragem de transar na cama da mãe ou sou só eu que não? Deixa aí nos comentários pra gente saber como é que é isso. Fiquei noiva justamente no dia 25 de Natal. Pois era a única data que tínhamos pra reunir a família. Ó que pessoa inteligente também. Já economizou na festa do noivado, minha filha. Eu gosto de gente assim, visionária. Funcionária, entendeu? E econômica. Claro, com meu segundo casamento. Opa! Adoro! Que hoje é maravilhoso. Ainda mais depois de conhecer você com essas informações que são top do pompoarismo. Ah, ele fica louco. Adoro, beijos. Estou lendo o seu livro. Agora coloca fogo no parquinho. Hum, anônima. Muito bem, danadinha. É isso mesmo. Vai fazer pompoarismo mesmo. Aliás, se você ainda não ganhou um presente de Natal, gente. Pede meu curso de pompoarismo de presente aí pra esse boy. Pra sua mãe. Pede pras amigas. Pede pra quem você quiser. Ah, minha filha é a época de Natal. Todo mundo tá afim de dar presente pros outros. Coisa maravilhosa, hein? Você ainda não tinha pensado nisso, hein? Pode dar o meu livro de presente. Pode dar cachorro curto. Olha o tanto que a gente colabora com as pessoas. Tem várias alternativas aí pra você poder dar pras suas amigas de presente. Tem um presente que eu nunca mais dou pra ninguém. Que é uma vez eu dei pras minhas amigas tudo. Aí uma vez eu li um, um, um. Eu escutei alguém falando que pretesta ganhar isso, que todo Natal ganha isso. Aí acho que eu levei aquilo pro lado pessoal, falando que dá creme de mão, sabonete. Todo Natal o povo dá sabonete. Eu também sempre gostei de dar sabonete, creme de mão de presente. Mas olha a diferença. É. De um sabonete pra um cacho culto. É verdade. Que que é isso? Ali lá vai ter algo o cacho culto. Mas e vocês do lado daí? Tem histórias interessantes também? Deixa aqui nos comentários. Vamos entreter o Natal. Você já pensou em plena ceia de Natal eu ter desafio a me colocar. Em vez de vocês ouvirem Roberto Carlos, vocês vão escutar Kátia Damasceno na reunião de família. Já pensou que coisa maravilhosa? Aí você põe eu lá assim, ó. Tá, então é Natal. De engombel e um ovo batendo na cara da sussurra. Me põe aí de Natal e tira uma foto e manda pra mim no Instagram pra eu republicar isso. Alegra meu Natal. Então é isso, amoreses. Se você me deixou de Natal na televisão, você tem que fazer um print e me marcar no Instagram. Por favor, me deixa saber disso, tá bom? E deixa aqui nos comentários mais histórias de Natal. Por quê? Porque se o Natal da sua família estiver chato, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a noite, lembre os comentários aqui do nosso canal, e rindo sozinha enquanto algum primo come alguém na cama da mãe de alguém em algum Natal por aí. Beijos pra vocês, um Feliz Natal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.